Opa, tudo bem? Hoje é dia de dar dicas e responder comentários. E a gente separou aqui três comentários e a gente vai responder já. Vamos lá, olha só. O primeiro comentário aqui é de um cara que atende pelo nome de Washington DC. Curioso, né? Bom, ele perguntou aqui naquele vídeo que eu falei sobre... Opa, vamos lá no alto. Sobre Firebase, introdução ao Firebase. Ele perguntou sobre o limite de conexões. Limite de 100 conexões simultâneas. Isso quer dizer que se 200 pessoas tentarem acessar o site, ele bloqueia? Sim, exatamente isso, tá? Mas são 100 conexões simultâneas no plano grátis, tá, cara? Ter 100 usuários simultaneamente não é para sites pequenos, tá, legal? Tem muitos sites aí que o cara tem 100 usuários diferentes por mês. Ou, no máximo, 100 usuários diferentes por semana. Quando o site começa a crescer, 100 usuários diferentes por dia, tá? 100 usuários diferentes por dia, já é um site assim, pô, o cara fez algum investimento. Não é um site grátis já. Então, eu estou falando aqui de 100 usuários simultâneos. 100 caras ao mesmo tempo. Se você tem um negócio que tem mais de 100 pessoas ao mesmo tempo, você vai pagar pela hospedagem com o Firebase, que inclusive é bem barato, tá? E, inclusive, é o seguinte, são 100 conexões Firebase. Então, se você usar só o hosting, e as pessoas só estiverem navegando lá, né, vendo o conteúdo e tal, mesmo que entre 100 ao mesmo tempo, não tem problema. Agora, se você construir um sistema com Firebase, é um sistema em tempo real, quer dizer, um chat, alguma coisa assim, um sistema que vai fornecer informação em tempo real para o usuário, e você tem 100 conexões simultâneas, você tem que pagar por isso, sim, tem que pagar, mas aí, de verdade, você já não é mais um negócio que está só começando, já tem algum resultado aí, e não é caro você pagar o plano básico lá, tá legal? O outro comentário que eu separei para responder é esse aqui do Antônio, Antônio Rosendo. Ele mandou um mês atrás, estava pensando nesse tema esses dias. Como faria para encaminhar os logs para um servidor de logs unificado? Tem mais de um jeito, Antônio, é claro que tem mais de um jeito, mas se você vier aqui, olha só, AWS Logs. Você vai encontrar aqui as informações sobre os monitores de logs, os serviços da Amazon, que podem ser usados para isso, tá? Então, você pode contratar, e aí o da Amazon é só um exemplo, foi o primeiro que me veio à cabeça, tá? Mas você pode, inclusive, usar, por exemplo, o próprio Firebase também, para enviar logs, você pode ter qualquer coisa na web que receba logs, ok? Você está só começando, ah, eu tenho uma infraestrutura aqui com três servidores, eu queria unificar os logs e tal, você, de repente, talvez até pudesse montar o próprio serviço também, se for o caso, não é difícil, ok? Um serviço HTTP que recebe os logs ali, ou linha a linha, ou de tempos em tempos a massa de logs, dependendo naturalmente do volume e da disponibilidade que você precisa, tá? Se você realmente precisa em tempo real, você vai precisar ter um serviço robusto que consiga receber linha a linha, isso não é simples, não é barato, claro, né? Porque, você imagina um site sendo visitado ali, a ponto de você precisar ter um auto-scaling com três, quatro máquinas e ter que unificar logs, você tem volume, tá? Os logs estão chegando ali em volume. Então, se você precisa de tempo real, se você precisa unificar linha a linha, você vai precisar ter um serviço, ok? Um storage qualquer, muito provavelmente aí um banco de dados para isso, legal? Então, tem soluções para isso aí, tanto o Open Source quanto soluções cloud proprietárias que você pode usar, legal? Mas é isso, tá? Não é difícil, é HTTP, tá? Uma requisição HTTP simples ali, enviando os logs. Pode ser assim, vez a vez, ou pode ser em massa. Um único conselho muito importante, isso tem que ser um serviço rodando em background, isso não pode bloquear o site, tá? Então, você imagina o seguinte, eu tenho o site aqui, eu otimizei o site, preparei o site para responder para 100 usuários simultâneos por servidor, e montei três servidores para poder receber até 300 usuários simultâneos. Tem auto-scaling, eu posso receber até 3 mil usuários simultâneos. Mas cada usuário que chega aqui, o meu servidor vai ter que enviar um log para o servidor de logs, e ele fica esperando isso. Então, tem um código lá no seu PHP enviando logs e tal. O seu servidor de logs vai ser o gargalo óbvio do seu sistema, vai ficar lento para todo mundo, porque você tem 10 máquinas enviando logs para o mesmo lugar ao mesmo tempo, e os usuários todos, os 100 mil usuários todos esperando ali pela resposta. Então, isso tem que ser em background. O servidor envia para o usuário a resposta, e depois, num outro processo. Então, se você estiver usando o Node ali, é depois do callback, depois do retorno, você vai enviar esses dados, ou você pode mesmo ter um processo em background rodando, pegando os logs do servidor e enviando, ou linha a linha, ou de tempos em tempos também, mas um processo em background de modo que não bloqueie a execução do seu serviço web. Legal? E o último comentário que eu queria responder hoje é do Thiago Cordeiro. O Thiago falou assim, olha só. Elcio, muito bom. Agora precisa falar um pouco sobre rejex. Pois é, né? Rejex é legal, cara. É legal, mas... É difícil de ensinar, assim, né? Expressões regulares no Google. Primeiro resultado... Não, não é mais o primeiro resultado. Não para mim aqui, pelo menos. Mas tem aqui, ó. Ok? Aqui tem o guia do Aurélio. O Aurélio é o cara que escreveu o guia de consulta rápida de expressões regulares, depois ele transformou nesse livro aqui, que já tem várias edições, já está na quinta edição. O primeiro aqui, o guia, ele publicou na internet grátis aqui, para você ler, olha que legal. Está aqui o guia inteiro para você ler sobre expressões regulares. Legal? Se você puder, é claro, eu recomendo que você compre o livro do cara. O cara se deu o trabalho de escrever um livro, não é fácil ganhar dinheiro com um livro. Ele está escrevendo conteúdo bom em português, prestigio o Aurélio aí, compre o livro dele. Legal? Mas, cara, precisa aprender mesmo, não tem condição agora. Aurélio, você tem condição agora, cara, é barato, compre o livro. Mas não pode, está aqui, está aqui de graça para você consultar. O Aurélio deixou aqui desde 2001 o material que ele escreveu. Muito, muito legal. Esse livro é fantástico. É o jeito certo de aprender expressões regulares. Legal? Então, não pretendo, não está nos planos mesmo. Claro que se o pessoal pedir muito aí nos comentários, a gente muda de ideia. Mas não estava nos meus planos falar de expressões regulares agora. Não porque não seja legal, mas porque tem um monte de outros assuntos, cara. Mas, olha, lê esse negócio aqui, você vai ver. Vale muito a pena. Esse aqui é o jeito certo de aprender. E não tem jeito. Expressões regulares não tem um truque mágico que eu vou te ensinar, uma dica que eu vou tirar da cartola. Tem que estudar mesmo. Cada carácter significa uma coisa, uma sintaxe que você tem que aprender e decorar. Então, tem que sentar e estudar mesmo. Então, lê o livro aí, o Bia do Aurélio, você não vai se arrepender. Cada hora que você gastar aprendendo expressões regulares, se você trabalha com programação, você vai economizar na mesma semana. E vai te render fruto para o resto da vida. Vale muito a pena saber. Aprende expressões regulares. Legal? Bom, e a dica de hoje? A dica de hoje é a seguinte. Você pode usar. Você pode usar. Vamos lá. A dica de hoje... Vou aqui no Can I Use e... CSS Calc. Olha que legal. Calc. Calc já é suportado por todo mundo, menos o Opera Mini, por razões óbvias. Inclusive, o seu CSS no Opera Mini, quase nada vai funcionar lá e tal. Você sabe o que é Opera Mini, né? Mas nos outros navegadores, todos, 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 olha aí. CSS Calc já pode usar. Como é que funciona esse troço? A coisa mais linda que tem. Vamos lá. Vou começar aqui colocando assim, olha só. Eu quero que o Header tenha altura de 100 VH. Eu quero que tudo tenha margem zero. E o Header vai ter background silver. O footer vai acompanhar. Pronto. Tá lá. Que legal. Olha só. Aqui tá o Header e o footer, né? Eles têm a altura de uma tela de rolagem. Ok? Então, quando eu rolo, dá pra ir uma tela pra baixo. Muito bem. A gente vai colocar BoxSizingBorderBox aqui. Pra gente poder colocar uma borda. E aí dá pra você ver que o Header termina exatamente aqui no final. E que quando você rola, o footer termina aqui no final. Mas e se eu quisesse que eles tivessem margem? E aí a margem específica, arbitrária. Por exemplo, 50 pixels. Olha só. Que legal. Aí eu queria que o Header ficasse certinho aqui. 50 pixels da base também, sabe? Não mais alto. Mas ele tá com a altura que eu mandei, que é 100 VH. Então, como é que eu posso fazer? São unidades diferentes, sabe? 100 VH, 50 pixels. Eu poderia vir aqui e falar, puxa, ao invés de 100 VH, eu vou deixar 95. Não era bem isso. 90. Entende? É judiado fazer isso aqui. Você vai ficar aqui sofrendo. O 90 ainda foi muito. Vamos colocar 86. Aí ficou bom. Olha só. Certinho, centralizado. O footer também ficou centralizado. E aí o usuário tem uma janela com o tamanho diferente da sua. E olha só aqui embaixo como fica. Tá vendo? Grande aqui. Pequeno lá. Pra esse tipo de coisa que nasceu o CSS Calc. Que você pode fazer assim. Calc é 100 VH menos 100 pixels. 50 de margem em cima, 50 de margem embaixo. E agora, está centralizado. E se eu mudo o tamanho da janela, o meu header continua centralizado. O meu footer continua centralizado. Não importa o tamanho. Beleza? Já pode usar CSS Calc. Tá aí, disponível em todos os navegadores. Cuidado, seja parcimonioso. CSS Calc naturalmente tem um custo, né? O navegador precisa calcular a propriedade. Pra uma bobeira como essa que eu fiz aqui agora, não vai fazer absolutamente diferença nenhuma. Não é um negócio que você vai dizer assim. Não, não pode usar. Porque tem um custo de processamento. Cara, não. Não vai fazer diferença. Pode usar CSS Calc. Mas é claro que você não vai fazer com que o seu layout inteiro seja baseado em CSS Calc. Você vai ter, ah, meu HTML tem 38 divs e o tamanho de todos eles, largura e altura, é baseado em CSS Calc. Aí, claro, vai ficar pesado pro navegador renderizar. Então, tem que ter alguma parcimônia. Mas sim, é um negócio que está aí, está disponível pra todo mundo. Já pode usar, já pode usar agora. Não é um negócio pro futuro, pra quando vier a versão, não sei o que lá, não. A gente já está usando hoje aí, o tempo todo. Essa é a dica de hoje, tá? Se inscreve aí no canal pra você não perder as dicas, tá? E deixa eu te anunciar que semana que vem, segunda-feira que vem, a gente vai ter o nosso próximo vídeo. E a gente vai construir um mecanismo de abas. Então, pra você não perder o vídeo da semana que vem, você se inscreve no canal. Abas, tá? A gente vai mostrar como é que faz HTML, JavaScript, pra você fazer abas sem jQuery, sem Framework, sem Bootstrap. Fazer abas do zero. Quanto trabalho será que dá hoje, beleza? Não perca o vídeo da semana que vem. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho